Gente, eu ainda estou em Juiz de Fora, né? Eu ainda estou em Juiz de Fora, mas... Opa, pastor! Os careca! É caroalho de fogo! É! É ver só um... Só barulho de fogo, só... Todo mundo indo para o Rio de Janeiro... Ui, a polícia, a polícia, a polícia... O Zão é bravo! É tarde e cinto, né? É tarde e cinto. Ai, meu Deus, deixa eu fazer... Não, 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 não... 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 A gente ainda não está no Rio de Janeiro, tristeza... Não, não, não... Eu quero andar! Descate! Pô, sai lá, ele não vinha, mas que tem certo, ele tá dirigindo, entendeu, Bárbara, você tá agarrado, ele tá sentindo, agora deu cheio, você sente que ele tá indo sozinho, senão desiste. Eu sou vindo nesse, mas eu sou aqui, nada.